Rock and around Me é que fez isso Está bem, está bem, está bem Meu, estas bolachas são ótimas Tu sabes quem é que também faz bolachas ótimas? A minha pastelaria favorita à farinha doce Já lá foste Ah, que espetáculo Essa camisola é tão fixe Oh, gostas? Sim, tipo, é divertida, festiva Eu gosto de relaxar durante as festas Só pode ganhar o prémio de camisola mais feia, não é? Oh, pois Não é engraçado como é feia? Vou buscar mais cola, eu já volto É Natal Não estás, mas não faz mal Desejo-te um bom Natal Tocam sinos, cantam hinos Embrulha o meu presente Embrulha-lhe Fita, fita, laço Ouviste isto? Sim, mas tens de ver a coreografia Está bem, diverte-te com os teus pais Feliz Natal, Margaret Ela curtiu? Já, acho que sim Oh, já se vai embora, Sr. Maylard É véspera de Natal e eu sou um homem ocupado Tenho de ir a mais seis festas Essa camisola é mesmo horrível Mas a festa está boa Ei, melhor que nada Feliz Natal para si Bem, nada mal Oh, meu Thomas Ah, olha, Thomas Podes ir buscar mais cola à garagem do Skips? Eu até ia, mas... Mordecai, Rigg Não, nós vamos Nós trazemos a cola Oh, ok Porreiro Mas isto conta como o nosso presente para ti O meu presente é irem buscar mais cola? Está bem, como queiram Yes É melhor dar do que receber Ah, alguém me dá uma mãozinha?